Salve, salve rapaziada Você que sabe, quer já ir? Vamos? Nós só passa sim Rapaziada É isso aí Vamos embora pra São José do Rio Preto Rolesinho da hora hoje hein Ó, duas varneteiras Marcelão acho que já vai pegar a pista já Vamos pegar a pista porque Que que tá daquele jeito? Cê é louco Rapaz, não, é toda vez que eu ando Eu fico brisado nesse kiki aqui rapaziada Cê tá maluco Eita, prejola hein Esse kiki aqui eu vou falar pra cê Ficou da hora demais, vai no Rornetão Cê é louco Ó Começo aqui da pista aqui é É até boa a pista Mas depois lá na frente que começa As ondulação e carreta Tá louco É rapaziada Rolesinho Topzera Eita, tá ventando hein Malandro Malcança o Marcelão ali Faz mal, tá parado ali Os caminhão passou Mas jogando um bilhão de terra E poeira nas motos Limpinha mano Imaginando Pô Rafa Ixi aqui já vai ter outro radar Já aqui, viu Aqui já tem radar Já ó Já tem radar aqui Cê é louco velho Não pode nem acelerar É assim né Mas Não vacilar não É assim melhor passar 80 né Porque Sai na capa do detrão Tô fora Cê é maluco Rapaziada Tá vindo ali Nossa Essa trocada Ficou muito da hora Cê é louco Pra reduzir Ela dá um tranquinho Mas é Pouca coisa Compensa reduzir na mão mesmo Mas 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 tiver com pressa Tiver enrolado Tiver que reduzir Tiver que reduzir É só pôr pra baixo Malandro Dá um tranquinho Mas é É assim mesmo Até pra trocar de marcha Também Quer ver Ó Dá um tranquinho Bem menos Bem mais suave Nossa Véi Essa baixada aqui Vai ter radar Não vai ter Os caras colocam radar Bem na baixada Véi Isso que é foda Tá doido Tem que ficar ligeiro Nossa Batei um bichinho Aqui na Na viseira Já Basta Pagaçou O bichinho Sujou Minha viseira Nova Que eu ganhei Ai Caramba Véi Ó Ó Você entra Aqui Já Ó Uh Uh E essa baixada Nossa Toda baixada Eu já fico Já Já fico Esperando Ter radar É Rapaziada Ó Vem Que pedi Pra acelerar Aqui Ó Vem Tá ali Ainda Vem 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 Ainda Tá ali Ainda Será que Tá esperando Carona Ninguém Deu carona Pro senhorzinho Mano Que droga Não deram carona Pro senhorzinho Rapaziada É Outro radar Aqui na frente Mais um radar Fica ligeiro Né pessoal Fica ligeiro Fica ligeiro Fica ligeiro Tá isso aí Rapaziada Vamos finalizando o vídeo aqui Pra não ficar muito longo Já já nós vamos filmar de novo Fechou Tá isso aí Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Valeu e fui